Fala galera, estamos aqui de Carnotauro Camufladões na Neve Opa, tem um cara na frente, eita, eita, corre, corre, corre Passar por baixo aqui, pronto Caraca, o maluco tá atrás de mim, velho Tô pegando fogo Tô pegando fogo na neve Cadê? Comida ali, tem comida Ó o ceratão aqui do lado Deixa eu passar aqui, peraí Pronto, beleza Vamos se alimentar deste Parasaurolophus Caraca, velho, ele tá com umas bolhas ali Eu acho que ele tá doente, velho, não sei se é boa essa carne Que nojo, que nojento Mas voltamos aqui, ativa agora Vamos lá, ali ó, tô vendo Toma, acertei Tô cego Mordida, mordida Toma, eliminado Vamos dar a volta aqui mais uma vez Vamos lá Tô aqui embaixo Vamos ver, esquerda, ali ó Tô enxergando um já, o G.I. Joe Foi levado embora o G.I. Joe Bom passeio aí, velho Oh, espinão aqui Vou cruzar aqui, peraí Driblando, pronto Voltamos, ativa agora, novamente Vamos por cima Tentar pegar meio que por trás aqui, ó Oh, tô tomando tiro Oh, socorro Vamos dar as habilidades aí pra galera Ai, ah, velho Não Oh, peguei Toma, acertei Cadê? Ali, ó Toma Ah, já era Não fui eu que eliminei Mas dei assistência Ali, tô vendo eles Toma, toma, toma Aí, acertei Caraca, acertei três Beleza, já damos um dano Vamos lá Toma Acertei Mais um aqui Ah, eliminado Ah, eliminado Galera, eliminado Mas pelo menos a gente conseguiu eliminar uns três humanos ou dois E demos assistência a mais Um trabalho Vambora de crio agora Vamos tacar veneninho na galera Deixa eu ver por aqui, ó Tá todo mundo correndo pra cá Vamos dispersar aqui eles Toma, acertei Aí, tô confundindo ele Eliminado Muito bom Aqui o suporte tá sinistro Aí, já acertei o cara Consegui cegar ele Ele tá atirando à toa ali agora Aqui, 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 ó Aqui, ó Toma, mordida Toma, mordida Eliminado Perigosíssimo aqui É que a gente tem, né Toda a camuflagem Oh Peraí que eu te ajudo Ah, nem precisou É que a gente tem toda a camuflagem aqui Por a gente ser pequeno, né Então Ajuda bastante Ó, caiu lá Ok Tá todos os dinossauros correndo aqui Toma aqui da Uma habilidade danesca Correr aqui Tô junto com o carinha aqui, ó Vambora Eu e tu aqui Da broderagem Pra cá Ah, aqui tá os humanos Olha os humanos Toma, mordida Taca veneno Caraca, tá uma loucura aqui, galera Não tem pra eles Não tem Não tem pra eles Taca veneninho Mais veneninho Uou Eliminado também Não sobrevive nada Vamos correr pra cá Deixa eu ver Tem uns Oh, tem um ninho aqui, ó Ih, alguém esqueceu um ninho aqui, hein Olha lá Vambora Voltar ativa Ih, não Socorro É, não foi de saber Vambora Depiteirão Aqui, ó Vamos lá Vamos ver se a gente pega Vamos ver se a gente pega Ah, não Fui de frente Pior escolha possível Se camuflando aqui no meio do mato Beleza Vamos driblar Ali, ó Ah Quase Aqui, aqui, aqui Ah, quase Só que não, né Passei longe Pronto Vamos lá Vamos ver Tá, tem um humano ali Beleza Ah, já levaram embora Tá, vamos continuar Ah, ali, ó Tô vendo Aí, 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 aí Ah, não rolou E coitado do cara, velho Coitado do cara Aí, ó Aí, ó Ah, não Eu tô muito ruim Levaram embora ali Tchau Deixa que eu te ajudo Outro eliminado Ih, não sobrevive nada Os dinossauros aqui Tão monstruosos demais Não deixam nem pra gente Vou comer aqui um fígado Quem gosta aí de fígado Fígado de dinossauro Não vai pensar em outra coisa Aí, ó Chegando aqui, chegando aqui Chegando aqui Ah, peguei fogo, velho Ah, peguei fogo E fui eliminado Ih, acabou Bem na hora Caralho, borracha, mano Opa, galera Estamos aqui novamente Seratão agora Correndo aqui Procurando Alguns humanos Já tem um que caiu aqui Olha só Tem um Beryonix Ô, louco, velho Tem um Bary aqui, ó Ó o Baryzão aqui Bolado Vou dar um grito também Aí, ó Vambora Vamos lá, Bary Vamos caçar Acho que por aqui Deve ter algum humano Vamos lá Tá com falta de humano, hein Os dinossauros já estão Liquidando com tudo Tem mais Tem um Alossauro ali Tem mais um Cerato Vamos ver pra cá Ali tem um Espino Ô, vi um Foguinho ali, ó Ah, aqui Achei Tem um bem escondido aqui, ó Olha só Tá bem aqui, ó Do outro lado Vai ser bem fácil Só chegar atrás, ó Ó, ó, ó Errei Não, tô preso Ih, deu fácil nada, galera Fácil nada Deu ruim Deu ruim Não, corre, corre, corre Não, 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 não Eu fui eliminada por ela ainda Só porque eu falei que é fácil É o Karma Então, Karma quer dizer Eu faço uma ação E essa ação Ela vai trazer um resultado Aí, tô indo tranquilo aqui Com outro Cerato Opa Não tão tranquilo assim Então aqui dentro Toma Aí Só dá um giro Ó, rabada Ah, não deu pra dar rabada Não deu pra dar rabada Socorro Ah Foi eliminada de novo Por essa Sniper E morreu Eu vou pegar ela Na camufla agora Vambora Pegar na camufla aqui Deixa Lá Aqui, ó Não, não, não Ali, ó Tô vendo Será que é ela? É, sim, é, sim Toma, peguei Já era Vai ser eliminada Eliminada Ih, ih, ih A vingança nunca é plena Mas ela é doce Ah, muito bom Aí, ó Vamos trocar aqui Pronto Ativei a minha habilidade Pra me dar Mais força E não adiantou em nada O cara saiu voando, velho Ali, vocês viram? Voltamos pra batalha agora Vamos ver Vou passar por aqui Pronto Quase entalei Mas deu certo Estão vindo pra cá Então significa que tem Alguma coisa aqui Vamos ver Ali, ó Caraca Obrigado aí, pterão Muito obrigado Aqui, aqui, aqui Ah Quase peguei, velho Quase Corre, corre, corre Quase consegui Passou perto Beleza Vamos se alimentar agora Pronto Só pra recuperar Pelo menos um pouquinho Que a gente vai precisar Aqui chegando da costa Tá, já pegaram ele Ok Aí, ó Toma Ah, não consegui pegar Mas Eliminei o cara Já tá valendo É o que importa E olha só Tem um espino neon Que que é isso? Um teresina Um teresinosauro Caracterizinosauro Isso é realmente impressionante Uou Uou Just Uou Maneiraço Olha o tamanho do bicho Ô louco É o telizão O tamanho, né? Meio desproporcional Mas ok Aí, eliminamos Opa Estamos pegando fogo Vamos aqui usar Nossa habilidade Diminuindo aqui a estamina Mas Ficando mais forte Toma Não adiantou de nada Caraca Não adianta para nada Essa habilidade Eu que sou ruim mesmo É verdade E eu não sei Se eu vou conseguir Alguma camuflagem Com este Raptor Meio, né? Tô camuflado Ali, ó Tô vendo ela Quer dizer Não tô vendo mais Já foi comida Vamos chegar aqui Bem na manha Por baixo Ali, ali, ali Toma Peguei Não, não, não Vai salvar Ah, salvou Ah, salvou E... Acabou Pelo que parece sim É, acabou galera Bom, a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça ainda De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Então, até mais E tchau Valeu Fui É hora de dar tchau Tchau